E aí É já coloquei aqui Aí vai gravar a gente é Tem tem, mas não tem E aí gente já faz esses caras Fiz com a pressa Deixou um por mim Eu já tô aqui Tá chegando o amarelo És tu ou eu? Ah, eu tô aqui no bunker agora Achei que era pra vir até aqui Ai cara Pelo amor de Deus me desculpa É pra ir lá no ponto amarelo Exatamente Ah, mas antes disso chegar lá o vento A gente não vai lá fazer nada A gente não vai lá Vês, vês, vês que tens que... Eu sei Eu tenho que ir lá buscar o coé Claro que vem cá fazer sem fome aqui Ah Maria Já tens fome Sabes que o vento joga muito a isto Sim, sim Às vezes eu O vento deve ser um dos melhores jogadores aqui do GTA Fica mentiroso Não, o vento joga bem O maior número sou eu Eu pra me espantar é comigo Ha! Marraca as paredes e com os postos Oh, meu Às vezes eu vejo o seu vento online aqui Mas eu fico com vergonha de entrar sem Falar nada assim Não, não, não faz nada Eu não faz nada Pode entrar mais chapado às vezes enquanto mas fora isso Eu tô mansinho Eu só gosto da beijão na boca Mulheres, mulheres, mulheres Ah, femininas, femininas Oxi, homem não Irado Não pego de empurrão não, cara Ah, você que tá falando Eu não pego de empurrão Não sei, um dia mais tarde, quem sabe, né Oxi, jamais, nunca Olha, olha Olha o tipo das conversas do português, cara Ah, português é conversa para a mulher É Vale a pena, não Bel, bel, como diz o outro Mas assim, mano Dependendo da tua escolha Eu ainda vou ser teu amigo Ah, isso é que eu queria ouvir Ah, ah Ah, agora te vestes bem, Helena Ah, agora te vestes bem Deixa um para mim, pá Eu tô chegando aí agora É, quatro, é, para tantos Tem vários helicópteros aí Já foram todos O Poli tá entrando aí O Poli tá entrando aí Tá ali um, tá ali um Deixou entrar, é bem vindo sempre O Poli não é que ele tá atrefado à coisa O Poli não é que ele tá atrefado à coisa Ando a buscar o coisinho Mas já apanhei o meu É o Lennon, é o Lennon É o Lennon Eu tô indo pegar É, rapaz, aí tu pegar Já tô usando um baganho aqui Espera aí que tem que ir Lá voltar aqui Isso, isso, isso Pulei da Opressor, cara Quase morri Pulei da Opressor Olha, chefe Pulei da Opressor Pulei da Opressor Pulei da Opressor Vai, 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 vai que tu tá atrasado, cara Ai, caralho Ai, eu tenho Ai, eu vou atrás dele, sacana não para Ai, eu faço isso igualzinho Ninguém me quer Ai, eu faço isso igualzinho É o Pulei É, não tem nada a fazer Não deve estar a conseguir falar Deve estar puto Deve estar puto Antes ele tava com o microfone mutado Ele falou é o caralho Ele escreveu no chat Ele fica bravo Ele é bravo mesmo Pulei, nós te amamos Fala, Bento Fala, fala, fala Fala, fala Fala, fala Maria, já tens pobre O que eu achei que ia fazer Pai, não sei o que O que eu ia fazer, mas matei Faltasse, né Eu já destruí uns helicópteros aqui Um, né Tô indo matar o outro cara aqui Que tá chegando perto de vocês aí Traz-me aí Traz-me aí Traz-me aí Traz-me aí Traz-me aí Tô levando Tô levando Ah tá, boa Minimizou o GTA Show de bola Parabéns Parabéns O seu pole tá brabo É 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 Não, ele tá com o microfone aberto, mas acho que não tá falando Tira essa moneda daí Tira essa porra daí, ó pólen Já disse, não é aí que se mete no microfone Este é um moço, mas um cacho Acá está Eu também tô a chegar aí, a outra já deve estar a caminho Vai, a gente também já chegamos. Tchau, manito! Estás muerto! Duas estão entregues. Deixa eu ver o que é que passa aqui no Discord. Não fala, Paula. Não falas. Missão cumprida, cheguei atrasado, mas cheguei. Mais uma, mais uma já tá que saiu. É, assim é espetáculo. Depois aqui enchemos o DuBento e depois enchemos o DuBento. Também tem as bancas plantais. Tenho, tenho bastante coisa. Só que eu nem tô fazendo as missão ainda. Eu tava meio parado aqui. Vamos fazer mais uma vez. Cadê uma ficha pra gente fazer? Uma ficha, uma ficha, uma ficha. Olha o naipe do Bento, óculos escuro, roupa tática e tudo. Eu não sei, eu não tava dançando, não. Eu não sei, eu não tava dançando, não. A minha... Ah, foi descapotar a minha e entrei no bunker também, cara. Ai, meu Deus, cara. A minha opressor tá de cabeça pra baixo, cara. Eu não consigo desvirar ela que eu entro no bunker. Vai, desvira, cara. Ai. Vamos buscar outra entrega lá e... E é isso ai, rapaziada. Polan. Polan. Estás aqui, Polan. Eu gosto muito da tua voz. Tá amiguinha hoje. Eu vou estar suave. Tá sexy. Ah, me gosto das tuas sapatos, carinho. Desculpa. 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 Bem, eu vou chegar. Hum? Eu vou sempre aqui na... Eu vou ver se há pardais aqui pra assustar. É... Eu já sei o que eu fiz ai. É interessante. Oh! Mas eu não entendo isso. Olha aqui o edificio dos Avengers. Dos Avengers. Wargages. O Wargages é o que sabe que era o Avengers. E Wargages. Está ouvindo? Oh! Paul! Fala, pá. Estás sempre orgulhado hoje? Ai! Ficou brabo. Ficou brabo. Ficou brabo. Ele deve estar brabo. Ele deve estar para o dia vovular. É que tem que entrar no Cargobop É Ah Não Esta não sei o que é Ah isto não pode disparar que a coisa Se não destrói a carga Não pode disparar Não tem que tirar aqui o Cargobop Pá Tem que matar os caras Embaixo Ah eu me explodi cara Explodi eu e o Opressor Vê se pode Ixi tá eu vou morrer de novo cara Ó Já tropecei aqui no barranco Quase caí de boca no chão lá Oh Morri velho Morri Como que é M Inventário Para botar o Colete Eu levo Eu levo É Vai lá pai Vai lá vai lá vai lá vai lá Não é Não é Não é Não é Meu Deus Meu Deus eu estou indo até para o lugar errado pai Que que é isso Ah Eu vou destruir estes helicópteros Vamos ver Oxi Não 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 Por aqui não Oh Cai 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 Tá cheio de polícia cara Eu estou sem colete já Minha vida está no final Não Não Eu vou roubar este helicóptero aqui Porque eu sou brabo Não Eu vou roubar este helicóptero aqui Tinha quantas cargas para levar Tinha quantas cargas para levar Ah Então eu vou pegar o Ah Eu vou Sim Sim Eu vou Eu vou Tá bom Paulo Isso Meu Deus está bravo Ah 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 Já sumiu Minha oppressor está explodida cara Ah 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 Eu vou com essa bosta aqui desse helicóptero mesmo Senão eu vou morrer cara Ah 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 E vocês estão rindo, né? Mas eu estou passando um aperto aqui. Não vão morrer, hein? Calma, Maria. Os caras estão pregando fogo no meu helicóptero aqui, cara. Estou indo não é um prato. Por quê? Não é um prato, cara. Olha, já fui, pô. Deu outro. O que é que mandaste a fazer? Ai, meu caralho. O que é que mandaste a fazer? O que é que mandaste a fazer? O que é que mandaste a fazer? Vai lá, vai lá, entrega-te a essa. Ao menos alguém que faça uma coisa assim. Não, eu estou aqui só para encher espaço na equipe, porque olha... Pelo amor de Deus! Olha, deixa lá que eu... Não estou perto. Olha, olha, vai! É o Pony! Estás bom? Estás bom, Valenzinho? Estás bom, Valenzinho? Estás bom, Valenzinho? Estás bom, Valenzinho? Já! É, vai... Estás bom... Estás bom, vai colocar o carro do lado sem roda. Quer dizer, sempre eu estou com a roda. Estás bom, Valenzinho? Estás bom! Onde é que está a minha moto? Foi aprendida para policiais. Pois... Ah, precisa de acertar. Ah... 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 Fica sem moto outra vez. Ah, veículos. Antes foi aprendida para policiais. Mas que palhaço. Vamos embora. Conseguimos, sabe? Ah... 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 Cara, esse helicóptero é muito lerdo. Ah... 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 Vou até tentar ligar aqui para... O seguro. Ah... 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 Poxa... Ah... Uh... Vamos pular de helicóptero, padrinho. Vai que vai. Ah... Ah... De helicóptero não. Pular de paraquedas, né? Pular de helicóptero é meio difícil. Ah... Ah... Filha, cala até agora um bocadinho. Deixa o pai ver aqui. Senão... Eu morro outra vez. Ah... O meu paraquedas LGBT, ó. Ah... Isto está... Está terribilista. Ah... Não, cara. Não, 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 não. Nem para pular de paraquedas, mano. Que que é isso, velho? Olha que dublê... Ah... Está tacando. Não, 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 não. Mas é isso aí, rapaziada. Eu fiz o melhor possível, né? Poxa... Vocês não chegaram aqui ainda? Eu... Eu não vou chegar. Eu já fui à vida. Eu vou pegar... É o que chega para encher já. Não é preciso mais. Por isso é que eu perdi também. Eu vou roubar um carro aqui e vai te ajudar. Vai, vai. Vai, vai Gui. Eu estou aqui... Para aí, para aí, para aí, carro. Eu vim... Eu vim disso. O carro foi sincero. O único poral aqui é o EMP. O carrente é no... Verdade. Está comprovado. Só para não dizer que eu dou mentira. Está comprovado. Ainda vou morrer mais uma vez. Ah, não. Já fugiu a polícia. Até aqui, enfim. Estava difícil. Porra. Eles desistiram. O tanque é seu. Porra. Está bem. Mas eu vou aqui com um carro para meter rodas. É, mano. Descordi. Coisa estúpida. Fala. Fui vir perto do Bento. Veio uma estrela agora para mim. Miseria. Fala. Fala. Vá lá. Eu acho que isso já enche. Ficou cheio. Ainda não. Ainda está aqui de cima. Ficou cheio. Ficou. Ficou. Vá lá. Alguém interessa? Ficou no. Agora eu saio do meu. Convido para o Teu. Ficou no. Ficou no. Ficou no. Ficou no. Sai do motoclub. Ficou no. Ah, eu saindo. Ficou no. Ficou no. Ficou no. Ficou no. Ficou no. Generar. Agora vamos fazer a profissional. Profissional. Agora a profissional. Primeiro tenho que ir buscar a minha moto.